Eu senti uma dor e uma queimação terrível, eu fiz tratamento com injeção, resolveu um pouco, porque só tratou no nível físico, no nível emocional e vibracional, não. Eu não consigo sentir prazer, pois é, por quê? Porque o que faz com que você não sinta prazer, são um monte de coisas que você aprendeu sobre sentir prazer, coisas que você aprendeu sobre ser certo ou errado, ou você ter culpa por sentir prazer, tudo isso, gente, vai travando tudo aqui, tá? Você sofreu abusos? Quantas mulheres não sofreram abusos? E isso afeta a sexualidade dessas mulheres muitos anos depois, muitos anos depois. Teve uma aluna que eu tive uma conversa, ela é uma mulher de 50 anos e ela tinha sofrido um abuso na infância e ela não tinha falado com ninguém, com ninguém sobre isso. E isso afetava a sexualidade dela até hoje. Porque ela não conseguia falar sobre isso, limpar, tirar esse monte de cargas emocional. Se você não limpa, sabe o que acontece com esse acúmulo emocional no ventre? Toda vez que você vai ter uma relação com você mesma, né, ou com alguém, o seu corpo se relembra e reedita isso. Então, é como se você estivesse só revivendo a mesma ferida. O trauma, gente, ele congela a gente na situação de dor. E ele impede que você tenha um ventre saudável, uma sexualidade saudável, um ciclo saudável, uma vida saudável. Entende? Candidíase e repetição. Candidíase tá totalmente relacionada à sexualidade, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal e, ó, deixe um comentário pra eu saber o que que você aprendeu com esse conteúdo. E aí Abertura